Esse projeto, portanto, como nós vimos na apresentação, é a continuidade lógica da linha de atuação da MEC nos últimos anos. Nós atuamos assertivamente, junto a empresas, reguladores, participantes do mercado, para segurar a eficácia dos direitos dos acionistas. Nos últimos anos, nós vimos na linha do tempo, ajudamos a construir uma revolução no processo de proxy voting no Brasil, que nos coloca hoje como um dos países mais democráticos do mundo no que tange direitos de acionistas, onde o investidor pode, de fato, se fazer ouvir e exercer seus direitos. A instrução 561, do voto eletrônico, é apenas o ponto alto desse processo. Não haveria tempo para contar toda essa história aqui, mas ela está resumida em artigos que podem ser lidos no site da MEC. Feita, então, a revolução na eficácia dos direitos, nós olhamos agora, por outro lado, o papel dos investidores na governança corporativa. E aqui que entra o código do stewardship. Como vimos também, o código pode ser uma novidade no país, mas já é uma realidade ao redor do mundo. E, na verdade, representa as melhores práticas na gestão de recursos. Vamos, portanto, ouvir aqueles que já lidam com esse conceito há mais tempo. Depois das apresentações, os palestrantes ficarão no palco para debater com todos os presentes. Primeiramente, eu convido ao palco a senhora Tatiana Salli, Head of South America's Networks and Outreach do PRI, Principles for Responsible Investment, que nos contará a visão do PRI a respeito de iniciativas de stewardship. Tatiana, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer à MEC por me convidar para participar do grupo de trabalho para o desenvolvimento do código. Isso foi, definitivamente, um passo muito importante para o PRI aqui no Brasil. O código traz o princípio da integração SG claramente. Isso foi uma discussão que fomentou dias e dias da gente entendendo como pôr isso para dentro. O PRI vê de forma muito positiva a participação da MEC. Parabeniza pelos 10 anos. Nós também estamos completando 10 anos esse ano. Então, eu vou dar um overview bem rápido. Se alguém quiser mais informação, depois me pede. Hoje o PRI conta com 1.500 signatários pelo mundo, que tem sob gestão 60 trilhões de dólares. Isso significa que metade do mercado de capitais mundial está comprometido com os princípios do investimento responsável. E os princípios são todos baseados na integração desses aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa nas práticas de investimento. Desde a análise até o monitoramento desse investimento. O papel do investidor e o dever fiduciário dele estão em linha com a análise completa e sistêmica dos riscos que estão envolvidos na sua atividade de investidor. Os seis princípios estão ali para vocês lerem. Depois a gente compartilha. Não vou entrar no mérito. Hoje a gente conta com dois grandes parceiros. A UNEPFI e o Pacto Global sentam no board do PRI e trabalham como advisory. E trazem para a gente a visão da ONU para dentro dos investimentos. Como eu falei, o PRI completa 10 anos esse ano também. É uma coincidência, mas eu acho que faz parte de uma mudança do mercado de capitais como um todo. Esse slide traz para vocês a jornada. A jornada foi longa. Nós tivemos várias conquistas. Eu gosto de salientar muito a Sustainable Stocks Exchange. É uma iniciativa do PRI junto com o Pacto Global e com outras iniciativas mundiais que trazem a bolsa para a discussão do dever fiduciário e da integração da sustentabilidade, tanto por parte de quem é o emissor, tanto como por parte de quem compra aquela oferta. O outro é uma publicação que saiu ano passado, de 2015, que chama O Dever Fiduciário no Século XXI, que é onde eu vou embasar a minha apresentação para falar por que a gente apoia tanto um código de stewardship da AMEC. Então, falando em dever fiduciário, todo stewardship code menciona a integração ASG ou ESG. A maior parte deles entende a responsabilidade fiduciária em linha com a integração desses aspectos. Por que a gente está tocando tanto na palavra dever fiduciário? A Isabela falou, o Mauro falou e eu estou falando. Porque é, sim, a maior responsabilidade de todos vocês sentados aqui. E tinha muito desentendimento sobre o conceito de dever fiduciário. A PRI optou por fazer essa publicação em 2015 para tirar da mesa a dúvida de que integrar a sustentabilidade, os aspectos ambientais, sociais e de governança, fazem parte, sim, do dever fiduciário. Outra coisa que era muito confundida era o fato de que o dever fiduciário não podia tirar a rentabilidade da primeira linha. A rentabilidade tinha que estar na frente e olhar a sustentabilidade e mexer com a rentabilidade. Isso é mentira. A sustentabilidade melhora os retornos. Temos provas de muitos estudos, mundo afora, provando isso. O que a gente descobriu quando a gente fez essa publicação? A gente descobriu que ele está legitimado e em linha com a integração dos aspectos da sustentabilidade. Não incluir os aspectos ambientais, sociais, de governança corporativa é uma quebra do dever fiduciário. Isso foi descoberto na nossa publicação e nós estamos continuando esse trabalho para que seja um entendimento dos reguladores mundo afora. A responsabilidade do investidor é ser um investidor responsável. E a palavra responsável envolve responsabilidade, credibilidade, prudência e lealdade ao que vocês estão fazendo. Eu recomendo dar uma olhada nas publicações e vou reforçar o que já foi dito. Eu fiz o meu uniforme de mapa para a gente entender que o mundo todo está aí. Esses são só os códigos de stewardship que já existem. No link que eu deixei tem todas as regulações relacionadas ao investimento responsável e integração SG do mundo. Recomendo a visita. É surpreendente a quantidade de regulamentações pelo mundo que já estão falando do dever fiduciário, da responsabilidade do investidor e da integração desses dados na sua análise. Eu dou parabéns à MEC e vou dizer para vocês. O PRI é, sim, apoiador e um grande incentivador de códigos de stewardship pelo mundo. Participamos de quase todos. Ajudamos, revisamos, apoiamos. E reforço aqui que a adesão por parte dos investidores regionais é essencial para que todo mundo se beneficie desse tipo de documento. Não adianta alguns. Nós precisamos que o mercado todo caminhe nessa direção. E ele precisa, em algum momento, virar obrigação. O caminho é começar agora, que é voluntário. Porque a hora que virar obrigação, vocês não vão ter tempo para se adaptar. Então, eu vou terminar com um slide que eu gosto muito, que é... Eu acho que a conscientização já está na mesa. Nós estamos no ponto, hoje, a gente precisa trazer o impacto. Todos nós somos conscientes do nosso papel, do nosso dever e do impacto que a gente gera nessa sociedade, como cidadão e como investidor. Agora, temos que começar a mensurar esse pacto e ser responsáveis por ele. Todos nós temos um papel muito importante nessa jornada por uma economia de baixo carbono, uma economia sustentável e por um mundo mais sustentável. Muito obrigada. 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 Obrigada.